Armarie de Roupa Armarie de Roupa Armarie de Roupa Armarie de Roupa Caro 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 Programa 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Aceita 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 Rocha 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 Bravo 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 Inteligente 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 Crida. 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 Empurra-te. 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 Armario de roupa. Armario de roupa. Caro. Caro. Programa. Programa. Meio ambiente. Meio ambiente. Aceita. Aceita. Rocha. Rocha. Bravo. Bravo. Inteligente. Inteligente. Querida. Querida. Empurrar. Empurrar. Parte. Pare-a. 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 Personagem. 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 Personagem Frio 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 Bola 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 Borda 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 Anel 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 Manter 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 Exposição 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 Cuidado 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 Ninguém 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 Parede Parede Personagem Personagem Frio 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 Bola Bola Borda 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 Em Tipo Excalibu Cuidado. Cuidado. Minguem. Minguem. Garganta. 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 Especial. 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 Diferença. 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 Retorna. 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 Electricum. 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 Ocans. Ocans. Alcance. Alcance. Acontecer. 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 Novado. Descobrir. 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 Descobrir Escolher 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 Garganta Garganta Especial Especial Diferença Diferença Retorna Retorna Elétrico Elétrico Alcance Alcance Acontecer Acontecer Inovado Inovado Descobrir Descobrir Escolher 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 Gráfico 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 Sonolento 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 Ter 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 Retângulo 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 Turents 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 Buraco 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 Vender 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 Alimentação 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 Gráfico, gráfico, como, como, sonolento, sonolento. Período de férias Ter Retângulo Retângulo Durante Durante Buraco Buraco Vender Vender Alimentação Alimentação Nome 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 POPT 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 Inventar 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 Balve 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 Piloto 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 Cientista 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 Tor 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 Por que? Por que? Por que? Por que? Nom Nome Nome Sussurro Sussurro Póbrido Póbrido Inventar Parece Parece Balde Balde Piloto Piloto Cientista 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 Tor Tor Por que Por que Eutrónico 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 Acreditam. Procurar. 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 Solgade. 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 Chão. 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 Gilson. 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 Internet. 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 Névoa. 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 Azul. 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 E o tronicum. E o tronicum. Escorregar. Escorregar. Acreditam. Acreditam. Procurar. Procurar. Solgade. Solgade. Chão. Chão. Gilson. Gilson. Internet. Internet. Névoa. Névoa. Azul. Azul. Ferrovia. 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 Corredor. 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 Corredor Importante 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 Barnulho 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 Veículo 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Selvagem 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 Indiano 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 Pugas 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 Opinião 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 Ferrovia 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 Corredor Corredor Importante Importante Banulho 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 Selvagem Indiano Indiano Pogás Pogás Opinião Opinião Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras FACTO 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 TORCER 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 HONESTO 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 ÁRVORE 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 AMARELO 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 ENGENHEIRO 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 Sol 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 Rainha 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 Osso 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Facto Facto Torcer Torcer Honesto Honesto Árvore Árvore Amarelo Amarelo Engenheiro Engenheiro Saúde Saúde Rainha Rainha Osso Osso Sra. 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 Ampla 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 Branco 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 Teste 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 Questionário 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 Conjunto 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 Voluntário 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 Cheio 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 Rota 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 Lembrar 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 Senhorita Senhorita Ampla 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 Branco Branco Teste Teste Questionário Questionário Conjunto Conjunto Voluntário Voluntário Cheio 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 Rota 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 Lembrar Lembrar Programador 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 Biblioteca 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 Sombrio 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Poupar 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 Engraçado 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 Esvoso 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 Atividade 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 Lançar 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 a principal a principal a principal a principal programador programador biblioteca biblioteca sombrio sombrio nave espacial nave espacial poupar poupar engraçado engraçado chevoso chevoso atividade atividade lançar lançar a principal a principal a principal cúcar 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 Lírio 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 Exame 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 Precisar 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 Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Futuro 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 Boa 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 Plástico 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 Lado Lado Fora Lado Fora Lado Lado Fora Poluir-se 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 Colocar 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 Lírio Lírio Exame Exame Precisar 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 Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Futuro Futuro Plástico Boa 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 Plástico 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 Lado Fora Lado Fora Lado Fora Poluir-se Poluir-se Caloroso 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 Um mercado Um mercado Um recado Um recado Maio 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 Cão 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 Durido 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 Eu 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 Cidade 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 Impressionar 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 Nuvem 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 Escritório 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 Caloroso Quiloroso Um mercado Um mercado Meio Meio Cão Cão Durido Durido Eu Eu Cidade Cidade Impressionar Impressionar Nuvem Nuvem Escritório Escritório Sentir 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 Ventoso 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 Frente 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 Prejuízo 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 Femoso Femoso Famoso 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 Deus 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 Tigre 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 Capacete 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 Rir 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 Sentir Sentir Ventoso Ventoso Frente Frente Prejuízo Prejuízo Famoso Famoso Logista Logista Deus 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 Tigre Tigre Capacete Capacete Rir Rir Ebanha 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 Serviço 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 Bilhetes 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 Orgulhoso 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 Classe 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 Tráfego 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 Esqueço 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 Passaporte 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 Comunicar 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 Temperatura 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 Abelha 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 Serviço 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 Bilhete 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 Orgulhoso 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 Classe Classe Tráfego 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 Esqueço 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 Temperatura 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 Ordem 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 IMPLORAR NOVO ESTRANGEIRO ESTRANGEIRO-ME ESTRANGEIRO-ME OI 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 ATRÁS 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 LIDAR SÍNTUAS 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 ESQUERDA 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 ORDEM 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 IMPLORAR IMPLORAR NOVO 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 ESTRANGEIRO ESTRANGEIRO OI 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 Simples Excelente Excelente Esquerda Esquerda Avião 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 Segredo 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 Sugerir 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 Falhou 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 Tipo 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 Vaisen 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 Baixa Viagem 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 Queimar 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 Esposa 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 Calendário 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 Avião Segredo Segredo Sugerir Sugerir Falhou Falhou Tipo Tipo Baixa Baixa Viagem Viagem Queimar Queimar Esposa Esposa Calendário 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 Deitar 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 Dentista 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 Fumaça 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 Solitário 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 Deixei 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 Masculino 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 Sobrevivência 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 Milho 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 Surpreendente 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 Deitar Deitar Dentista Dentista Fumaça Fumaça Porcento Porcento Solitário Solitário Deixei Deixei Masculino 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 Sobrevivência Sobrevivência Info Milho milho surpreendente surpreendente homem de negócios homem de negócios homem de negócios homem de negócios exemplo 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 local na rede internet local na rede internet local na rede internet local na rede internet proprietário 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 somente 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 além disso além disso além disso além disso além disso manhã 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 poema 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 seguro 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 Mestre Homem de Negócios Exemplo Local na rede internet Proprietário Somente Somente Além disso Além disso Manhã Manhã Poema Poema Seguro Seguro Mestre Mestre Você Seguro 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 Perna 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 Obedecer 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 Pergar 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 Toque 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 Nebuloso 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 Febre 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 Clássico 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 Subtrair Você Perna Perna Refeição Refeição Obedecer Obedecer Pergar Pergar Toque Toque Nebuloso Febre Febre Clássico Clássico Subtrair Subtrair Partida 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 Violento 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 Pressa 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 Objetivo 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 Mensagem 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 Ganhar 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 Histórico 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 Para 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 Luta 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 Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Partida Partida Violento Violento Pressa Pressa Objetivo Objetivo Mensagem Mensagem Ganhar 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 Estórico 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 Para Para Luta 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 Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Vestir 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 Ausente Ausente Pintura Desperdício 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 Cibonete 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 Motorista 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 Preders 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 Rico 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 Inseto 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 Todo o mundo Todo o mundo Todo o mundo Todo o mundo Vestir Vestir Ausente Ausente Pintura Pintura Desperdício 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 Cibonete 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 Motorista Motorista Preders 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 Rico 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 Inseto Inseto Todo o mundo Todo o mundo Lavo 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 Máquina Máquina Seu 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 Enviar 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 Longe 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 Planeta 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 Coçar 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 Sol e dor 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 Noite 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 Seco 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 Lavo Lavo Máquina Máquina Seu Seu Enviar Enviar Longe Longe Planeta Planeta Caçar 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 Sol e dor Sol e dor Sol e dor Noite 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 Seco 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 Tamanho 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 Ensolarado 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 Encelerado Fresco 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 Enigma 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 Estar 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 Caso 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 Reciclar 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 Clima 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 Ásia Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Tamanho 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 Encelerado 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 Fresco Fresco Enigma 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 Estar 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 Caso Caso Reciclar 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 Clima 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 Ásia 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Dinheiro 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 Fábula 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 Vésibol 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 Estude 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 Pipa 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 Adiante 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 Brinquedo 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 Postar 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 Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Todo 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 Dinheiro Dinheiro Fábula Fábula Vésibol Vésibol Estude Estude Pipa Pipa Adiante Adiante Brinquedo Brinquedo Postar Postar Um negócio Um negócio Todo Todo Perigoso 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 Favorito 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 Proprio 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 Suave 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 Construir 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 RAPIDO CUNITAS CUNITAR NATUREZA CORRER 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 ENQUANTO 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 PERIGOSO PERIGOSO FAVORITO FAVORITO PÓPRIO PÓPRIO SUAVE SUAVE CONSTRUIR CONSTRUIR RÁPIDO 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 CUNITAR 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 NATUREZA NATUREZA CORRER 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 ENQUANTO ENQUANTO I I I I I I Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença saltar 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 nas proximidades nas proximidades nas proximidades nas proximidades anjo 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 lua 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 peru 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 local 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 juntos 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 Houve um, houve um, houve um, houve um, houve um, e, e, com licença. Saltar, saltar, nas proximidades, nas proximidades, anjo, anjo, lua. Peru, Peru. Local, local. Juntos, juntos. Houve um, houve um, cumprimentar, cumprimentar, cumprimentar. Artista, artista, artista. Igreja, igreja, igreja. Mover, 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 mover. Claro, 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 claro. Círculo, círculo, círculo. Forte. 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 Salve. 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 Fogo Remédio 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 Cumprimentar Cumprimentar Artista Artista Igreja Igreja Mover Mover Claro Claro Círculo Círculo Forte Forte Salve Salve Fogo Fogo Remédio 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 Velozes 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 Alongo 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 Ao longo Poucos 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 Bolo 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 Construção 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Símbolo 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 Clique 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 ao longo ao longo poucos poucos bolo bolo construção construção qualquer coisa qualquer coisa símbolo símbolo clique clique 13 13 questão questão legal 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 cozinhar 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 ouvir 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 desenho animado desenho animado desenho animado desenho animado desenho animado sair 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 une es una de なく une une mais un en de neve importam 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 flutuador 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 informação 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 ciclo 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 Legal Legal Cozinhar Cozinhar Ouvir Ouvir Desenho animado Desenho animado Sair Sair Oanec de neve Oanec de neve Importam Importam Flutuador Flutuador Informação Informação Ciclo 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 Emprestar 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 Aguarde 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 Já 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 Venha 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 Resistente 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 Briante 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 Brilhante. Desear. 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 Ainda. 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 Mãe. 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 Criança. 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 Emprestar. Emprestar. Aguarde. Aguarde. Já. Já. Venha. Venha. Resistente. Resistente. Brilhante. Brilhante. Pesear. Pesear. Ainda. 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 Mãe. Mãe. Criança. Criança. Choro. 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 Solvável. 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 Redurável. 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 aqui 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 estranho 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 diligente 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 advogado 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 acima 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 barato barato aconselhar 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 choro choro saudável 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 adorável adorável aqui 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 estranho 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 diligente 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 advogado advogado acima 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 barato barato aconselhar aconselhar mes 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 friado 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 usualmente 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 outro 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 cavalo 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 drita em linha rita escorrendo 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 Tumscópio 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 Distrito 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 Cém 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 Mês Mês Friado Friado Usualmente Usualmente Outro Cavalo 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 Em linha Rita Em linha Rita Escorrendo Escorrendo Tumscópio 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 Distrito Distrito Sem 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 Mudança 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 Shampoo 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 Volta 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 Museu 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 Sepultura 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 Difícil 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 Linha 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 Lição 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 Léve 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 Espaço 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 Mudança Mudança Shampoo Shampoo Volta Volta Museu Museu Espultura Espultura Difícil Difícil Linha Linha Lição Lição Leve Espaço 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 Murando 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 Coração 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 Fraco 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 Diretor 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 Amiga 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 Escriturário 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 Ocultar 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 Passado 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 Ilha 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 Nublado 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 Memorando Memorando Coração Coração Fraco Fraco Diretor Diretor Amiga Amiga Escriturário 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 Ocultar Ocultar Passado 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 Ilha 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 Nublado Nublado Ator 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 Tigela 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 ponto 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 feliz 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 oralha 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 olá 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 dí 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 relatório 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 errós 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 neve ator 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 tigela 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 feliz 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 orá ouá olá olá D Relatório Relatório Arroz Arroz Neve Neve Bebida 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 Dor de dente Dor de dente Dor de dente Dor de dente Introduzir 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 mandar solta solta cartão postal cartão postal cartão postal cartão postal nascermos 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 razão 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 terra 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 significar 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 Bebida Bebida Dor de dente Dor de dente Introduzir Introduzir Mandar Mandar Solta Solta Cartão postal Cartão postal Nascermos Nascermos Razão Terra 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 Significar Significar Choque 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 Relaxar 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 Tagão Dragão 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 Bem-vinda 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 Ciência 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 Brinde do Sol Brinde do Sol Brinde do Sol Brinde do Sol Rosa 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 Obrigado. 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 Segurança. 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 Choque. Choque. Relaxar. Relaxar. Dragão. Dragão. Bem-vinda. Bem-vinda. Ciência. Ciência. Brilho do Sol. Brilho do Sol. Rosa. Rosa. Verifica. Verifica. Obrigado. Obrigado. Segurança. Segurança. Evento. 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 Clube Em 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 Canto 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 Como 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 Fritar 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 Cedo 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 Quadra 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 Cultar 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 Cad Rabo 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 evento evento clube clube em em canto canto como como fritar fritar cedo cedo quadra quadra cultar cultar rabo convite 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 banco 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 vejo 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 sorte 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 plantar 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 presidentes 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 Presidente Através 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 Estrada 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 Tornar-se 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 Passar 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 Convite Convite Banco Banco Vejo Vejo Sorte Sorte Plantar Plantar Presidente 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 Através 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 Estrada Estrada Tornar-se Turnar-se Tornar-se Passar 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 , Passar Sopping Nós 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 Respeito 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 Imagina 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 Irmão 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Parque 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 Metaz 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 Sopa 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 Lento 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 Sopping Sopping Nós 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 Respeito 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 Imagina Imagina Irmão 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 Sopa Lento Lento